Pessoal que acompanha aí no YouTube, né, o Costarelli, o canal do Costarelli, sempre levando os eventos aí. Obrigado pela presença mais uma vez. Pessoal que acompanha aí no Brasil, né, o Costarelli, o Costarelli, o Costarelli. Aqui nos puxelos, no meu custo a mim, carro tendo a tropa no berrino, pois, arrojado em valente, acampeinado comigo. Quem tem velho no Brasil é uma pachucheira, preto no vasca, só no mirador, já cai a carcar no centro da mangueira, tanto pra peixeira do que um gastro, amor. Ao chegar a tarde, agarrei a corpiona e fiz a chorona ecoar no espaço. Depois desse lema é igual a alazona, me fui pra mangueira, não tiro relato. Levantei o braço e mandei o trançado, piarei o zembo que já tomou berrando. Em poucos segundos levantou o castrado, rebatei no chifre e saiu o trupe canto. A cachaça na água pra reduzir o zembo, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora o verso da Estância de Itacuruí. Se de mão em mão, a canha vai, vem. O bagulho na cena, se abateu, disse eu. Castração, a piada, o outro igual não tem. Este é o ritual aqui do meu rincão. Seguro! Vai caminhoneiro, nessa estrada tão comprida, pensando em tua querida, que há muito tempo não vê. Não fique triste, não deixe a sua alma aflita, liga o seu toca-fita, que eu canto pra você. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. E quando eu canto o abraçado é meu violão, você no seu caminhão, se balando sobre a picha. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. E quando eu canto o abraçado é meu violão, você no seu caminhão, se balando sobre a pista. Caminhoneiro, você tem duas moradas, uma cria, sua amada, e os filhos que mais adora. E a outra é a modesta e pequenina, é sua própria caminhão, é aí que você mora. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. E quando eu canto o abraçado é meu violão, você no seu caminhão, se balando sobre a pista. Fiz esse shot pra você, meu companheiro, meu amigo caminhoneiro, você também é um artista. E quando eu canto o abraçado é meu violão, você no seu caminhão, se balando sobre a pista. Segura! Segura! E quando eu canto o abraço, meu companheiro, meu companheiro, meu companheiro, meu companheiro. As mocinhas da cidade, são bonitas e dançam bem, eu dancei uma vez com uma morena, já fiquei querendo bem. Eu dancei uma vez com uma morena, já fiquei querendo bem. Fui na casa da morena, peri água pra beber, fui na casa da morena, peri água pra beber. Não é sede, não é nada, morena, vim aqui só pra te ver. Não é sede, não é nada, morena, vim aqui só pra te ver. Embora seu pai não queiram, que eu me case com você. Embora seus pais não queiram, que eu me case com você. Mas depois de nós, nheco, nheco, moreninha, ele vai nos compreender. Mas depois de nós, nheco, nheco, moreninha, ele vai nos compreender. E o sol já vai entrando, e a saudade vem de atrás. E o sol já vai entrando, e a saudade vem de atrás. Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz. Vou buscar aquela linda moreninha, que é pra eu viver em paz. Chora, 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 Carolina. É bom te chorar, canta, 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 Carolina. Quando tem vontade de cantar. Chora, 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 Carolina. Que esse choro é bom te chorar. Canta, 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 Carolina. Quando tem vontade de cantar. Eu vou contar uma coisa.